Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Me chamo Débora, para quem não me conhece, sou estudante de psicologia do quarto ano e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o laudo psiquiátrico que saiu da mulher que teve um surto psicótico e tudo mais, que eu conversei um pouquinho com vocês no vídeo passado. E, gente, o psiquiatra elaborou um laudo e tudo mais e acabou compartilhando com a imprensa, mas esse compartilhamento com a imprensa se dá devido ao marido da mulher e o pai dela também estar entrando com processo judicial contra algumas pessoas, algumas mídias sociais e até mesmo ao senhor, que estava em situação de rua, que, enfim, está dando depoimentos, contando detalhes do que aconteceu e tudo mais, isso daí tem uma implicação judicial. Então, e até mesmo para poder, enfim, nenhum processo, nenhuma audiência, quem tem que comparecer, uma das pessoas que tem que comparecer é a pessoa que está entrando com o processo, uma das envolvidas. Como a mulher que estava envolvida nessa situação toda, ela não está com condições psíquicas, né, de responder pelos seus atos, então, teve que criar, o psiquiatra teve que criar esse laudo para poder mostrar perante a justiça e para uma outra pessoa representar a mulher porque ela está ainda internada numa clínica psiquiátrica. Esse é o motivo de terem compartilhado esse laudo. Enfim, gente, muitas pessoas estavam falando, né, olha, parafilia, ai, deve ser parafilia, porque, enfim, parafilia é um comportamento sexual atípico, né, é, ah, deve ser isso, ou o transtorno parafílico. Gente, poderia ser, se, se não tivesse todos aqueles aspectos, né, que já foram analisados, a gente já conversou sobre isso, se não tivesse toda aquela desorganização na fala, enfim, aconteceram muitas coisas, gente, não tem como. É, não ser ou transtorno afetivo bipolar, né, é, com episódio maníaco psicótico, ou algum transtorno dentro do espectro da esquizofrenia. Então, então, a conclusão que se chegou foi que realmente a hipótese era do transtorno afetivo bipolar e um episódio maníaco com esse surto, né, psicótico. E no laudo estava falando que ela estava com taquipsiquismo, que é um pensamento muito acelerado e a pessoa entra em um assunto, daqui a pouco vai para um outro, vai para um outro e aquela loucura, aquele pensamento aceleradíssimo. Talvez você pode dizer, ai, Débora, ai, eu já te vi isso e tal, um pensamento acelerado. Gente, calma, não, é por aí. E esse é um dos traços, né, que acometeu a mulher no momento, um dos sintomas, né. E eu tinha, ela estava com hipervigília, ou seja, a pessoa não dormia, isso é muito comum em quem está na fase maníaca. Também tinha hiper, também ela estava hipertímica, né, que é um comportamento muito eufórico, com muita aceleração, pensamento acelerado e com um comportamento com muita euforia, com muita movimentação e tudo mais. E ela estava com comprometimento também da crítica, né, que é a pessoa não consegue ter uma noção, assim, que, olha, eu posso estar num surto? Ah, estou surtando. Não, ela não consegue compreender que aquilo que ela está vivendo, ela está em um surto, quando a pessoa está dentro do surto psicótico, tá. E também tinha muito conteúdo delirante, né, com conteúdos religiosos e com outros aspectos ali dentro de um, dentro de conteúdos delirantes que ela estava apresentando. Bom, esse foi um dos sinais que o psiquiatra relatou no laudo. Então, quando eles chegaram aqui, provavelmente ela está com um transtorno afetivo bipolar tipo 1, num episódio maníaco psicótico. Teve alguns psiquiatras que não concordaram com o laudo, né, o laudo psiquiátrico e tudo mais. Mas é complicado, né, gente? Porque quem analisou o contexto, quem conversou com a família, conversou com a mulher e tudo mais, com a paciente, foi o psiquiatra que estava lá. Então, é a conclusão mesmo, a gente só consegue chegar em um determinado transtorno, é com o acompanhamento, né, com o acompanhamento, com o tratamento, com as respostas das medicações. Então, é só com o tempo também, né, com, lógico, com profissionais qualificados, na psiquiatria, psicologia e tudo mais. E, claro, com o tratamento com farmacos, né. Então, só com o tempo eu vou chegar a essa conclusão, mas as divergências que tem entre os psiquiatras é essa, ah, poderia ser um surto psicótico, um transtorno psicótico breve. A hipótese está dentro do espectro da esquizofrenia, que eu havia falado pra vocês, que dentro do espectro da esquizofrenia tem vários transtornos, vários transtornos que se assemelham um pouco ao comportamento da mulher do personal trainer, né. Então, gente, é isso. Eu passei só pra poder falar mesmo pra vocês que eu acho importante, sim, a gente compartilhar desse, do conhecimento e ainda mais em assuntos extremamente sensíveis e a gente entender que o transtorno, principalmente o transtorno afetivo bipolar, tem uma carga genética, assim, absurda, que faz com que o transtorno se manifeste, né. É algo genético, enfim, é multifatorial, porém tem uma carga significativa genética quando trata-se desse transtorno. Bom, gente, saúde mental é coisa séria, falar de transtornos mentais é algo super sério. Então, esse transtorno bipolar não é de agora, tem centenas de anos que se descobriu o transtorno bipolar. Então, é uma doença de miliano, seríssima, e que é importante, gente, da área da saúde, compartilhar esses conhecimentos com a população pra poder desmistificar um pouco esses assuntos de transtorno de saúde mental, né, e essas interpretações errôneas que as pessoas fazem, como estão fazendo ainda, que é um puta absurdo. Então, é importante a gente compartilhar e multiplicar informações sérias, informações com respeito à pessoa, à humanidade, com empatia, que é o mínimo que uma pessoa tem que ter com uma pessoa que teve um surto, né. E é isso, pessoal, eu vou ficar por aqui, coloca aqui nos comentários o que você acha, da opinião desse outro psiquiatra, de vários psiquiatras que estão falando, que acham que é outro transtorno, não é que as pessoas, que os psiquiatras estão falando que não é transtorno, pelo contrário, estão com outras hipóteses de transtornos, né, tão grave quanto, tá bom, gente? Então, é importante frisar isso. Então, você que não é inscrito no canal, se inscreve aí, curte o vídeo e coloca aqui no comentário se você tem alguma informação bacana pra se fazer, alguma observação, beleza? Bom, um forte abraço e tchau, tchau, pessoal!